Vão descobrir que é trabalho pra dois homens E quando é que vai chegar o outro homem? Eu só vou perguntar uma vez Onde está o seu colar? Onde ele está? Eu pensei que você só ia perguntar uma vez Vocês são gêmeos O quê? Não, sério Mamãe de vida nos contado Eu me sinto enganado Tapeado Iludido É a princesa Belia Não fica aí flutuando como uma água viva Alistair, pega ela Ajuda os peixes elétricos Eu preciso ficar no trono O que esse gato idiota faz aqui? Esse gato é meu Ele é seu Meu desculpas, me leite É um felino canino Parece que você entrou no lugar errado, princesa É mesmo Eu não reparei Eu não reparei Eu não reparei Eu não reparei Eu não reparei